Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ECS, o Elastic Container Service, que é o Serviço de Gerenciamento de Aplicações em Container da AWS. A pauta é a seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre Docker, sobre os orquestradores, sobre o ECR, o Elastic Container Registry, o ECS em si. E três pontos aqui, chave pessoal, que eu sempre comento quando eu falo para a turma, é memorizar, que são eles Cluster, Task Definition e Service. Memorizem isso. Esses três tópicos aí dentro do serviço do ECS é muito importante, a gente tem esse entendimento. Tem as outras partes também, mas isso aí vai ajudar muito, a gente memorizando para que serve cada um deles. A gente vai falar um pouquinho de algumas arquiteturas aqui, sobre as roles do IAM, as permissões, e teremos um hands-on no final aí, para colocar a mão na massa. Então vamos lá. Primeira coisa é, como a gente vai falar de aplicação containerizada, o que é o Docker? Alguns sabem, outros não. É simplesmente um conjunto de produtos, de plataforma, como serviço, que usam a virtualização de nível de sistema operacional para entregar software em pacotes que são chamados containers. Aí está aqui, as aplicações são empacotadas em containers e dessa forma vai permitir que sejam executadas da mesma forma em qualquer OS, em qualquer sistema operacional, seja onde quer que ele esteja. O que a gente está falando? Aquele antigo, aquela antiga frase do desenvolvedor, por exemplo, que ele fala pô, pô, na minha máquina funciona e na máquina do meu colega já não funcionou. Tem todas as dependências ali, né? Uma vez que você empacotou tudo isso em um único container, né? Todas as dependências, por exemplo, você tem uma aplicação que vai rodar em Java, que precisa de uma dependência Y, X, Z, e vai estar tudo dentro ali para que seja executado em qualquer outro lugar, né? Aí está aqui, em qualquer máquina, né? Sem problema de compatibilidade, comportamento previsível, né? Com o menor esforço, será fácil de manter e implementar e compatível com qualquer sistema operacional ou linguagem. Aí quando a gente fala de container, pessoal, tem a questão das imagens, né? Quando você cria uma imagem do Docker, né? E onde que eu armazeno essa imagem? Você pode armazenar tanto no Docker Hub quanto no próprio ECR, que é o registry da própria AWS, né? O serviço de repositório de imagens de container da AWS. Aí lá no Docker Hub, por exemplo, vamos abrir aqui só para vocês verem. A gente vai perceber que... Quando eu estou aqui logado, eu posso pesquisar alguma imagem. Por exemplo, Apache. Vamos precisar uma imagem do Apache aqui, por exemplo. Eu vou ter aqui, ó, Apache, Tomcat, né? Maven, Indynex. Eu tenho uma imagem aqui do Indynex também, se eu quiser utilizar. E diversas outras. MySQL. Aí está aqui o MySQL, MariaDB, Percona, né? E entre outros. Bitnami, MySQL também. Basicamente é isso. Essas aqui são imagens públicas e que ficam disponibilizadas para nós aqui no Docker Hub, que é o nosso registro de imagens. Aí quando a gente volta aqui, né? Falando do ECR. O ECR é basicamente o Docker Hub da própria AWS. Onde você pode adicionar suas imagens que você criou de container lá. E deixar tanto em repositório público ou repositório privado. Certo? Aí você vai encontrar imagens de diversos tipos. Igual a gente comentou. De Ubuntu, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Conjava, .NET e por aí vai. Tá aqui, ó. O ECR é um registry, né? Um repositório de containers totalmente gerenciado que oferece hospedagem de alta performance. Uma vez que você utiliza ele ali na AWS, né? Uma vez que você escreveu o seu código, criou ali a sua imagem, você pode enviar para o ECR. E uma vez que ele está no ECR, sendo gerenciado pelo ECR ali, eu vou poder trabalhar com criptografia, né? Para essas minhas imagens. Controlar também o acesso. Qual... Quem pode ter acesso a essas devidas imagens que foram criadas. Você consegue ter essa gestão aí, né? Trabalhar com versionamento, tagamento, né? E gerenciar o ciclo de vida das suas imagens. A partir disso, quando você tem sua imagem lá no ECR, você vai poder executar os seus containers. Seja ele em um cluster do EKS, um cluster do ECS, entre outros serviços. Ou até mesmo em uma EC2 que você tem um Docker lá instalado e quer executar um container lá dentro, puxando essa imagem. Claro que você vai rodar o Docker Pool e vai puxar a sua imagem ali. Se for pública, vai direto. Se for privada, você vai precisar tanto do usuário e senha para autenticação para fazer esse download. E como funciona basicamente aqui a criação de um arquivo Docker, né? Como funciona o Docker em si? Resumidamente, você vai ter o Docker File, né? Que é o arquivo onde eu vou passar todos os parâmetros. Por exemplo, eu quero puxar na minha imagem um Endnex na última versão e quero expor na porta 80 e quero mapear tal volume. Você vai fazer isso aqui no Docker Hub. Uma vez que você faz o build, né? O Docker Build lá da sua imagem a partir do seu Docker File, você pode fazer o envio, né? O envio da sua imagem de container. Você vai ter buildado, você vai ter a sua imagem no seu host, né? Onde você está utilizando o Docker. Aí, a partir disso, você vai poder fazer o push tanto para o Docker Hub quanto para o ECR. E uma vez que você enviou a sua imagem, né? Que você criou. Você enviou a sua imagem lá para o Docker Hub, para o ECR. Você vai poder fazer o pull dessa imagem em qualquer outro lugar. Vamos supor, você fez o Docker Pull, o Docker Push aqui e enviou a sua imagem lá para o ECR. Aí você tem uma aplicação sul que está rodando lá em outra região. Da AWS. Você pode subir a sua aplicação e fazer o Docker Pull de lá que você vai puxar a sua imagem. E assim por diante, né? A partir disso, você pode dar um Docker Run aqui e executar um container. Executar a sua aplicação, né? Subir o seu container em si, né? E subir a sua aplicação ali e expor em alguma porta. Ou usar o Docker Compose puxando a tua imagem que está lá no ECR, no Docker Hub e por aí vai. Certo? Quando a gente fala de container, a gente lembra de orquestradores. É algo muito importante aí, né? E a AWS, pessoal, ela possui dois serviços gerenciados de containers, né? Sendo eles o ECS e o EKS. Vamos dizer que você hoje usa aí na sua empresa, onde você trabalha, aplicações que rodam em Compose, né? Por exemplo, talvez localmente aí na máquina, na EC2. Ou você já usa o ECS ou o EKS. Enfim. O primeiro ponto é, quando você fala assim, cara, eu estou precisando migrar. E sair de uma arquitetura antiga ali e começar a utilizar esses orquestradores, né? Um exemplo típico aí, você começa a aumentar muito o nível de implementação de sistema. Você precisa ter um orquestrador para facilitar esse melhor gerenciamento, né? E aí que vai estar o ECS e o EKS, né? Só que aquela pergunta, qual que vai ser melhor para mim? O EKS é melhor? Ou o ECS? O ECS vai me dar muito trabalho a questão de ter que administrar as tasks, os serviços e os clusters? Ou não, o EKS vai ser melhor? O ECS vai me entregar melhor performance ali? Ou para o meu típico caso de uso atual, o ECS vai me atender e no futuro o EKS? Ou é melhor já ir direto para o EKS? Você vai fazer essa avaliação aí para entender. O ECS, né? Ele é o orquestrador proprietário da WS, né? Que é um serviço totalmente gerenciado de orquestração de container. Que vai te ajudar a implementar, né? Implantar. Gerenciar e escalar de uma forma facilitada as suas aplicações containerizadas. A gente vai falar a diferença um pouco entre os dois. O EKS é o Elastic Kubernetes Service. É um serviço totalmente gerenciado de Kubernetes, né? Que é a plataforma open source, né? Que veio lá da Google. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho da história aí para entender. Que é amplamente utilizado no mercado de tecnologia. Aí aquela pergunta, Juan, é bacana, mas qual orquestrador eu devo escolher? A gente fez uma comparação aqui, né? Entre os dois recursos, né? O ECS e o EKS. Em questão de preço, deploy, portabilidade, rede e suporte. Quando a gente fala de preço, o ECS, ó. Ele não tem custo algum pelo cluster, né? Você só vai pagar pelo recurso que você provisionou dentro dele. Dentro do seu cluster ali. Ele é ótimo para os times que estão começando a utilizar container, né? Já o EKS, você paga um centavo por hora por cluster, né? Cada cluster vai te custar um centavo por hora. Ou seja, final do mês você vai ter uma fatura aí de 74 dólares. Apenas pelo seu único cluster, certo? E os demais custos relacionados aos seus demais recursos utilizados ali. Sobre o deploy, sobre a implantação. O ECS, o deploy é simples. Não tem a questão de control plane, que é igual no Kubernetes, né? Pode ser configurado diretamente pelo console da AWS, né? Eu sempre falo para a turma, criem o hábito de não ficar fazendo tudo apenas pela console. Utilize aí o Terraform, utilize aí CLI, enfim, né? Outras ferramentas. É legal ter esse hábito. Requer menor conhecimento e experiência, de fato, né? Já o EKS, o deploy é um pouco mais complexo, né? A configuração, ele configura e efetua as entregas e pods via o Kubernetes ali no caso, para você implementar. E requer um cara que tenha um conhecimento sobre o Kubernetes em si, né? Simplesmente pegar o cara que acabou de começar a entender o que é Docker agora e já colocar ele para implementar o recurso utilizando o EKS. Que é todo um conhecimento, uma preparação ali, um entendimento sobre o Kubernetes, né? Sobre a portabilidade. O EKS é uma ferramenta já de propriedade da AWS, né? Você tem esse risco de lock-in. Já o EKS, como é uma ferramenta open source, que é Kubernetes, você pode fazer a migração facilmente para outro provedor de tecnologia em nuvem. Por exemplo, você usa na AWS, você fala, vou migrar para a GCP. Ah, não, eu uso na GCP e já quero migrar para a AWS. Você consegue fazer essa portabilidade de forma mais tranquila, né? Questão de rede. O EKS, ele tem o uso limitado de ANI em uma única instância, né? Dependendo de instâncias, dependendo da instância, pode não usar os recursos de forma mais otimizada, né? Tem uma menor adoção pelo mercado nesse sentido aí de rede, né? Já no EKS, você pode compartilhar a sua ANI, né? Sua interface de rede para múltiplos pods, que isso aqui é legal, o seu requisito é mais essa parte de rede. E acomodar mais pods em uma única instância, sacaram? Já na parte de suporte, pessoal, a gente vai ver ali, ó, que o EKS, ó, a gente, na questão de suporte, o público é bem limitado, né? O suporte corporativo da AWS, você vai ter o suporte da própria AWS, você tem o plano ali deles, né? Existem diversos tipos de plano. E já o EKS, ele é um serviço que ele é amplamente utilizado pelo mercado, né? A comunidade é gigantesca, são muitos os profissionais que utilizam, muitas as empresas que já utilizam, né? Falar um pouquinho do EKS, então. Como a gente comentou, né? Ele é o nosso recurso aí de orquestração de container, né? Que vai ter os pontos positivos que vai te ajudar na implementação ali. O EKS, ele aproveita a tecnologia serverless, né? Quando você executa com o Fargate, para te fornecer operações de container autônomas, o que reduz, né? O tempo gasto em configuração, aplicação de pads e segurança, né? Você não vai ter essa preocupação toda de ficar administrando ali os seus servidores, se você utilizar o Fargate. Aí, em vez de você se preocupar com o gerenciamento de control plane, nodes, né? O EKS vai permitir que você crie as aplicações rapidamente e expanda seu negócio. Se a sua ideia é fazer algo mais rápido, eu preciso implementar aí algo rápido. O EKS talvez seja a sua opção primária aí no momento. Vamos iniciar aqui, então. Lembram que eu falei no início sobre três tópicos muito importantes dentro do EKS? E o EKS são eles Cluster, Task Definition e Serviço, certo? Cluster, Task Definition e Serviço. Vamos começar pelo Cluster. O Cluster, nada mais, é onde eu vou definir o meu modelo de implementação, né? O meu processo inicial. Eu vou subir meu Cluster, o quê? De forma de Fargate, né? Que é a opção serverless. Nesse modo, o EKS vai administrar tudo pra gente ali, os containers. Tudo assim, né? Os containers em si, que vão estar a execução lá pra gente, de forma mais próxima do funcionamento. Semelhante ao Lambda, vamos dizer assim. É necessário definir apenas a quantidade de CPUs e memória do container. E o EKS vai escalar pra você, a sua aplicação. Já no modelo de Cluster EC2, gravem isso, são dois modelos. Fargate e do tipo EC2. Vai ser necessário provisionar e escalar suas instâncias para formar o seu Cluster EC2. Pra ser capaz de administrar os seus containers ali, as suas aplicações, para o seu negócio, né? Vamos dizer assim. Uma vez que a gente utiliza o Fargate, você não vai ter essa dor de cabeça de ficar administrando máquina, patch de segurança, cuidando ali de tudo dentro da máquina, né? Qual tipo de Cluster ECS devo escolher? Fiz aqui uma comparação, pessoal. Do lado direito aqui, um Cluster Fargate e o Cluster do lado direito, EC2. Ponto positivo de utilizar o EC2. Você vai ter controle total sobre o tipo de máquina EC2. Você pode se beneficiar também pelo uso de instâncias Spot, que vai te ajudar a reduzir custos. Eles até comentam em 90%, né? Pra quem não conhece instâncias Spot, é basicamente o que eles comentam. É tipo um leilão, né? Que você começa a utilizar ali e pode ser que do nada ela desapareça. Mas se você tem um AutoScale configurado, que praticamente é... Pra esse Cluster funcionar, você vai precisar do AutoScale. Ele vai escalar automaticamente ali pra você. É uma nova máquina, né? É... Ideal pra aplicações sem estado, né? Vamos dizer assim. Já o ponto positivo do Fargate é... Você não vai precisar administrar os servidores. Aí que entra o detalhe. Você precisa ter acesso total ou não precisa? Então, o Fargate é legal. A AWS vai gerenciar a escalabilidade da sua aplicação e disponibilidade do seu container. Que é legal demais. Ele vai escalar automaticamente pra você. Já existe também o Spot Fargate. Que é a capacidade nova que vai te... Vai te trazer opções de economia de até 70% de custo. Em relação ao valor comum que você poderia pagar. Questão do Fargate em custo é que é baseado na definição de CPU e memória do seu container, né? É ideal quando o seu time de DevOps for ilimitado. Quando você não tem um cara especialista em Kubernetes, em aplicações em container, mas que tá disposto a pegar e implementar ali, né? A aplicação. Quando você não tem tempo pra analisar, comparar, escolher ferramentas de administração em Edison, né? E quando o Kubernetes for muito robusto pra sua solução, né? Aquela famosa frase. Um canhão pra matar uma mosca. É isso mesmo. E já o EC2, a gente pode falar o seguinte. Em questão de custo. Ele é baseado nas instâncias provisionadas e na sua rede VPC, que vai fazer parte ali da sua aplicação. Ele é ideal quando você precisa de um controle mais granular sobre a entrega dos seus containers, né? Você precisa ter controle total ali dentro. E quando você precisa de mais modos de rede disponível. Aí o ideal é utilizar o EC2, o cluster do tipo EC2. O ponto negativo do EC2 é que você vai ser responsável por administrar as instâncias, pets de segurança e escalabilidade do seu cluster. E já o ponto negativo do Fargate é que suporta apenas modelo AWS VPC, que limita o controle sobre a camada de network, né? A camada de rede. Aqui embaixo, pessoal, nós temos um exemplo de uma arquitetura. Temos aqui o ECS, um modelo de cluster EC2 e um modelo de cluster Fargate. Olha que legal. No modelo EC2, eu vou ter aqui um autoscaling group, que vai estar configurado pra mim aqui, para o meu cluster, né? Aí eu vou ter a minha instância, a minha instância de container aqui, onde eu vou ter diversas tasks em execução dentro delas. Aqui, ó. A minha outra instância de container e as minhas outras quatro tasks aqui em execução. Já no Fargate, não. No Fargate, você vai cuidar somente da sua task. Você só vai definir. Eu quero minha task subir com essa imagem, nessa porta, com essas variáveis, com esse mapeamento de volume e vida que segue. Você não vai cuidar desse escalamento aqui. Ah, eu quero o desejado que suba duas distâncias do meu cluster, no máximo cinco, e ter que ficar acessando máquina, configurando. No Fargate, você não vai precisar. Aqui está um exemplo do cluster com o Fargate, né? A gente tem a nossa região aqui, né? Zona A e zona B. Aí, como você tem o cluster aqui, você pode deixar ele com alta disponibilidade, dividindo entre duas as vezes. Você vai simplesmente criar suas tasks, né? E mapear ali na zona que você quer. E legal, subiu sua aplicação. Você cria o serviço e sobe sua aplicação. Segundo ponto. Falamos o que é cluster dentro do ECS. O segundo ponto é task definition. O que é uma task definition, Juan? A task definition, para resumir, para não deixar vocês perdidos, a task definition, basicamente, é onde eu vou definir o nome da minha imagem, do meu container, o RI da minha imagem, de onde que vai puxar? Vai puxar lá do ECR, vai puxar do Dock Hub. É onde eu vou definir as portas, né? Do container e do host que vai expor, né? É onde eu vou definir a minha memória e CPU a ser utilizada para o meu container. É onde eu vou definir as minhas variáveis de ambiente. Onde eu vou definir a parte de network. Onde eu vou definir a parte de mapeamento de volume. É onde eu vou definir a minha role do IAM para ter permissão. Quem não sabe o que é uma role? Basicamente, a role é onde você define a permissão para um recurso acessar outro recurso dentro da AWS. Certo? É onde eu vou configurar também a parte de logs, né? Eu quero enviar os logs para o CloudWatch. Aqui tem um exemplo típico aqui, ó. Temos o nosso ECS aqui, o cluster, né? Aí dentro temos a nossa task, que por sua vez eu defini dois containers, né? Que está mapeado o volume, variável, aquela coisa toda, né? E por sua vez eu vou executar dentro do meu cluster. Ou o Fargate ou o EC2. Certo? Aí de fato você vai subir o serviço para a sua aplicação começar a ser rodada. Executada, né? Creio que deu para entender basicamente o que é a task definition, né? E o cluster que falamos anteriormente. Tá, Rua, e o serviço? O que é o serviço? O serviço nada mais é onde você vai definir como a sua task deverá ser executada no seu cluster, né? Uma vez que você tem o seu cluster Fargate, A sua task com toda a definição da sua aplicação a ser executada, O serviço vai ser de fato quando você vai pôr para rodar a sua aplicação. Certo? Nós temos aqui um cluster ECS. Esse cluster nós temos dentro dele um serviço, né? O serviço que vai puxar a minha task. Lembra que a gente comentou sobre a task definition? A task definition ela vai estar setada em toda a nossa configuração da aplicação. Que por sua vez está puxando uma imagem lá do ECL. E aqui no meu serviço, pessoal, é onde eu vou expor minha aplicação para o mundo, por exemplo. Vou expor com a porta... É, vou expor para o público. Vou expor com load balas, certo? É onde eu vou conseguir ver os detalhes de rede, os detalhes de security group, de mapeamento. Qual o load balas que está sendo... que está atachado ali, né? Qual a tarefa que está... a task definition que está atachada nesse serviço. Então, resumindo, só para a gente frisar aqui. Cluster, onde eu vou definir se eu vou subir do tipo EC2 ou Fargate, certo? Task definition, onde eu vou definir todos os parâmetros da minha aplicação em container. E service, basicamente, onde eu vou executar, onde eu vou unificar ali como que eu quero subir a aplicação. Quero subir usando essa task definition, nesse cluster, usando load balas. Certo? Roles. Isso aqui, um ponto final, não menos importante, né? A gente comentou aqui. Ah, os roles, pessoal. A gente vai ter dois tipos de roles, né? As roles para instâncias EC2 e as task roles, né? Para instâncias EC2, a gente está falando que quando você sobe um cluster do tipo EC2, as suas instâncias, por exemplo, ela precisa acessar o ECR para puxar a imagem. Você tem que adicionar nessa role sua uma política que tem permissão de baixar essa imagem, né? Que é executada aqui pelo ECSA, gente, né? Vai executar a chamada de API para serviço do ECS. Por exemplo, enviar logs de container para o CloudWatch Logs. Baixar as imagens Docker do ECR, né? E quando a gente fala de task role ou task execution role, você está falando basicamente. Vamos pensar aqui, vamos devagar. Lá na minha task execution, na minha task definition, eu defini que eu quero armazenar minhas variáveis dentro do systems manager, que é um serviço da AWS. No parâmetro store. Ou secrets manager, ou bucket S3. Vocês concordam comigo que o ECS, se ele não tiver permissão, ele não vai conseguir entrar lá e baixar essas variáveis para mim. Por isso, eu tenho que adicionar dentro da minha role essa devida permissão de acesso aos recursos. Por exemplo, eu adicionei um arquivo .env dentro do S3 para puxar as variáveis lá de dentro. Aí eu vou precisar que a minha task, né? A minha task role tenha, é a task que está taxada na minha task aqui, tenha permissão de ir lá no bucket S3 e fazer o download desse arquivo, né? Que é um get object. Ou, por exemplo, eu preciso que a minha task, a minha aplicação em container, tenha acesso ao DynamoDB. Você vai configurar para isso. Eu preciso que lá na minha instance EC2, que já é quando você usa o cluster do tipo EC2, precisa baixar a imagem do ECR, precisa enviar logs para o CloudWatch. Tudo é baseado em função, pessoal. Função, no caso aqui, as permissões, as roles, né? A questão é, a sua task, a sua aplicação, precisa de acesso ao quê? Aí você vai liberar essas permissões de conforme a sua necessidade. Legal, Rumi. Aí aqui a gente tem uma arquitetura para o nosso laboratório de hoje. Hoje a gente vai aprender a subir uma aplicação simples em ECS, né? Uma aplicação de container no ECS, né? A gente não... Ignorem esse range de P, porque a gente vai usar a VPC padrão, né? Da conta. Aí não é esse range aqui. Mas vamos imaginar que seja, né? Eu tenho minha VPC aqui e tenho minha subnet pública. Na zona A. Lembrando que isso aqui não é uma aplicação altamente disponível, né? Se fosse, teria que ser zona A e zona B, por exemplo, né? Teria que ter mais de uma zona de disponibilidade. Mas legal. Vamos, enfim. Você pode fazer da forma que você quiser. Você pode dividir isso, inclusive, por task, né? Deixar uma task na zona A, outra task na zona B. Vamos lá. Dentro da minha estrutura de rede, eu percebo que na subnet pública, você vai ter que fazer essa análise. Eu vou manter minha aplicação na subnet pública, subnet privada, e vou exportar para um load balance. O que você vai fazer, aí vai ser um critério seu. Mas a boa prática é assim. Deixar a sua aplicação na subnet privada e expor ali para o seu load balance ter acesso, por exemplo, né? A gente vai perceber que dentro da nossa subnet pública, eu tenho realmente os três pontos-chave. O cluster, a task e o serviço. O cluster, por sua vez, está nessa subnet pública que a gente setou. Dentro do nosso cluster, eu vou ter o serviço de fato. Vocês vão perceber que o serviço meu está taxado aqui com o load balance. Eu defini no meu serviço um load balance. Subi a minha aplicação com o load balance. E por sua vez, esse serviço, ele tem duas tasks. Duas tasks aqui. Cada task dessa vai ser... É simplesmente tasks duplicadas, né? Vai ser a mesma task, só que duplicada. Vai estar puxando uma imagem lá do ECR, né? E definido todos os outros parâmetros para a execução do nosso container. Por exemplo, para executar na porta 80, né? Expou a porta 80. Vocês vão perceber que aqui no load balance a gente tem um certificado, né? Para a gente ter a parte de segurança, né? Rodar o nosso site com HTTPS, né? Vamos ter o nosso domínio aqui no Route 53. É onde a gente gerencia o DNS. E o security group do nosso load balance vai ter permissão HTTPS para o mundo. Olha que legal, né? E vamos ter um WAF na frente. Basicamente, será o quê? O usuário da web está aqui. Ele vai fazer requisição à sua aplicação. Que está lá no seu class CSS. Ele vai passar primeiro pelo WAF. Uma camada de segurança a nível da camada 7, né? Ele vai ser encaminhado para o nosso load balance. Porque o load balance vai estar taxado como recurso, né? Dentro do WAF. E, por sua vez, o nosso load balance vai enviar ali a nossa aplicação. O acesso à nossa aplicação que vai estar expondo na porta 80. Certo? Basicamente isso, pessoal. Então, bora para o hands-on? Que tal criar uma aplicação Docker com ECS utilizando Fargate? Quem vai me acompanhar? Então, bora lá. Tem um link aqui do repositório. Basta você abrir. Para isso, pessoal. Para esse laboratório, vamos voltar aqui. Só para vocês entenderem bem. Para esse laboratório, pessoal. Eu vou precisar de quê? Uma máquina Linux. Eu vou fazer assim, né? Você pode executar da sua máquina Windows se tiver o Docker instalado. Enfim. Eu tenho uma máquina Linux com Ubuntu. que eu tenho o Docker instalado. A gente vai pegar esse arquivo nosso do GitHub. Vamos buildar uma imagem do Docker. Vamos enviar lá para o ECR. E do ECR, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar aquela imagem ali, no repositório privado, lá na nossa aplicação do ECR. Então, me sigam aqui para os próximos passos. Lembrando que a gente vai precisar de uma chave, uma chave aqui para poder, para poder ter as permissões de enviar essa nossa imagem lá para o cluster, para o repositório, quer dizer, para o repositório do ECR. Então, me acompanhe. Vamos abrir aqui o IAM. Dentro do IAM, eu vou criar um novo usuário. Esse usuário, vamos vir aqui, create user. Esse usuário vai se chamar user aula. Não vou fornecer acesso ao console. Vou dar um next, criar. Vou atachar uma política diretamente aqui. Vamos deixar acesso ao administrador. Não façam isso. Não recomendo. Estou fazendo aqui por fim didático e vou excluir o usuário quando eu finalizar. User aula foi criado. Agora, eu vou precisar vir em credenciais de segurança. Access keys. Eu vou criar uma chave de acesso. CLI. Vou confirmar aqui. Dou um next. Criar access key. Criei minha access key e minha secret key. Lembrando, pessoal. Se você der um... Clicar em done aqui, eu finalizar, ele vai... Você vai perder a sua chave. Por isso, eu recomendo fazer o download dela em CSV. Vamos voltar aqui no console AWS. Eu vou em EC2. E vocês vão lembrar que eu comentei que eu tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui... Uma instância, aliás. Eu tenho uma instância em execução que é o meu servidor Ubuntu. Eu vou conectar ele usando o session manager do systems manager. Lembrando, para quem não sabe fazer isso, basta você atachar uma política do EC2 role instance SSM ou instance core SSM dentro da sua role da sua EC2. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Eu tenho uma instância em EC2. Aí eu tenho aqui uma role chamada agente SSM. E essa role, por sua vez, ela tem uma política atachada a ela. Vocês vão perceber qual política que está atachada a ela. Essa política é a política que vai me dar a permissão de acessar pela console a minha máquina. Certo? Então, eu vou fechar aqui. Eu estou na minha instância. Vou dar um do sul. Escalar privilégio. Ctrl L para limpar a tela. Cd barra mnt. Tmp quer dizer. O diretório temporário, né? Eu vou dar um apt install aws.cli. E agora eu vou dar um y. Ele vai começar a realizar a instalação para mim do aws.cli. O que é isso? O aws.cli é basicamente onde eu vou configurar o meu usuário que a gente criou aqui. O nosso usuário e o user aula que vai ter a permissão de a gente fazer o build e enviar ali. Vai ter a devida permissão para a gente enviar para o nosso ECR. Certo? Voltando aqui no nosso GitHub, eu vou ter o código aqui, ó. Eu vou copiar esse código que a gente vai precisar cloná-lo, né? Você vai precisar do git instalado na sua máquina. Você está quase finalizando a instalação da aws.cli. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um aws.cli. Se eu fizer só isso, ele vai setar a minha chave padrão. Se eu setar menos menos profile e passar o nome, vai para a chave específica. Eu vou deixar como padrão mesmo. Ele vai perguntar a minha chave de acesso. Vou copiá-la e colá-la aqui. Enter. Vou copiar a minha chave secreta agora e colo aqui. Região. Vamos deixar como us-ist1. Formato de saída, JSON mesmo. Poderia ser table ou outro formato, enfim. Vamos agora dar um git clone. Para recapitular, já configuramos a nossa chave de acesso Celi. Agora vamos clonar o nosso repositório. Copio o repositório aqui. Colo aqui. Legal. Clonamos. Vamos ceder e entrar na nossa aplicação. MyApp.exe. Legal. Control L. Se eu der um LA, vocês vão perceber que eu tenho diversos arquivos. Inclusive o nosso arquivo de build. Dockerfile. Para vocês entenderem, pessoal. O que a gente está fazendo aqui? Esse é toda a nossa estrutura de arquivos para subir a nossa aplicação simples. É simplesmente uma aplicação em HTML, CSS e JavaScript. No Dockerfile, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. Ele está puxando a imagem do Endinex para ficar como servidor web. E está copiando tudo que está, esse ponto, é tudo que está aqui dentro da pasta MyApp, CSS, para dentro do UserShareEndinex.html, para expor a nossa aplicação lá, a partir da porta 80. Simplesmente isso. Vou voltar aqui então, pessoal. Legal. Tem minha chave configurada. Tem um Docker instalado. Se eu der um Docker-Version aqui. Docker-Version. Vou ver que tem um Docker instalado. Já clonei meu repositório. Agora, eu vou precisar criar, de fato, meu ECR, meu repositório de imagens. Vou abrir ele aqui em uma nova guia. Aqui dentro eu vou dar um iniciar. Vou criar um repositório privado chamado AppAula. E vou criar o repositório. Uma vez criado, eu vou acessá-lo. E vou ver aqui. Visualizar comandos de push. Primeiro passo é recuperar o token de autenticação com o nosso repositório privado. Eu vou lá na minha máquina. Colo aqui. Legal. Ele fez login com sucesso. Recuperou o token de autenticação. Vou voltar aqui no ECR. O próximo passo é buildar, de fato, a nossa aplicação para ser executada. Vamos copiar e colar. DockerBuild-T, appaula, ponto. Aqui em appaula, eu vou passar dois pontos. V1. Porque eu já quero colocar esses dois pontos. E o que vem depois é a tag da sua imagem, né? Se você está criando. Eu estou criando a imagem, pessoal, chamada appaula versão 1. A partir de tudo que está aqui dentro. Ele vai precisar do nosso arquivo dockerfile para fazer essa criação. Vai fazer o build. Legal. Fez o build. Próximo passo é enviar. Enviar não. Próximo passo é taguar a sua imagem, né? Para você conseguir fazer o envio lá para o ECR. ECR. Se eu der um Docker Image LS, eu vou perceber que eu já tenho a nossa imagem criada. Appaula com a versão 1. Foi criada 11 segundos. Tamanho 189 MB. Agora eu vou teguiar a nossa imagem. Não vai ser latest. Vai ser V1 que eu defini lá. Eu estou passando aqui. Eu estou teguiando uma imagem já existente. Certo? Eu estou pegando essa imagem já existente e teguiando ela com este nome aqui. Vou dar um enter. Legal. Teguiou. Se eu vou dar o mesmo comando anterior, eu vou ver que agora eu tenho uma imagem idêntica com essa tag aqui. definida com esse nome. Agora eu vou fazer de fato o push. Enviar a nossa imagem para o repositório. Lembrando, pessoal, que a imagem eu coloquei ela como versão 1. A tag. Ele vai começar a fazer o push. E logo a gente vai perceber que o push da imagem foi feito lá para o nosso repositório do ECR. Opa! Enviado. Legal. Eu venho no ECR, fecho aqui, dou um refresh. Olha a nossa imagem aqui. Você tem o RI da sua imagem e vida que segue, que a gente vai precisar. Então tá, Juan. Qual que é o próximo passo aí? Agora, essa máquina, eu já não vou precisar mais dessa máquina, né? Eu não vou precisar mais dessa máquina aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir em CSS. Eu vou vir em CSS. Vou pesquisar por CSS. Pesquisar por CSS aqui. E vou abrir. Aí, uma vez que eu abri aqui, pessoal, uma nova guia, o ECR, o primeiro passo é criar o cluster. Vocês vão se lembrar. Eu vou precisar criar meu cluster, criar minha task e criar o meu serviço. Certo? Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um iniciar aqui. Cluster. Vamos criar um novo cluster chamado cluster-app. Vamos subir ele na VPC default. Vamos subir ele na VPC default. Aí, pessoal, eu vou setar as subnets. Vou deixar aqui só na subnet A e B. Subnet A e B. Lembrando que estrutura de VPC padrão, ela sempre vai estar numa... Vai ser sempre pública, né? As subredes serão sempre públicas. O próximo passo aqui é a infraestrutura. Eu vou subir do tipo Farglate, né? Serverless. E vou criar o nosso cluster. E pronto. A gente vai perceber aqui, pessoal, que ele será... Vai iniciar aqui o processo de criação do cluster. Eu consigo ver todo esse passo de criação com o CloudFormation. Quem não conhece, o CloudFormation é onde a gente provisiona recursos através de código. Estilo Terraform, né? IAC. Infrastructure as Code. Eu vou ver aqui todo o processo de criação. Ele vai mostrar. A criação está em progresso. E... Quando finalizar, ele vai falar aqui pra gente. Opa! Seu cluster foi criado. Foi finalizado já. Ah lá! Que legal! Já até mostrou aqui pra gente aqui um cluster. Beleza! Vamos agora na Task Definition. Definimos o nosso cluster. Agora a Task Definition. Criar nova task. Opa! Nosso cluster foi criado com sucesso. Ah lá! O CloudFormation retornou que ele foi criado com sucesso também. Eu vou colocar o nome da Task AppTask. Essa Task vai ser do tipo Fargate, o lançamento. Vou subir com o sistema Linux. Vou querer subir ela com 2GB de memória e uma vCPU. Você pode diminuir isso aí também, se for o caso. TaskRoller. Eu não vou selecionar nada e vou deixar a Task ExecutionRoller essa padrão. Que é a ECS Task ExecutionRoller. Ou você pode clicar em Criar Nova e ele vai criar uma Task Default pra você. A Task de Execução. Ponto-chave. Aqui a gente vai definir a nossa aplicação, o nosso container. Vamos colocar como AppAula. Eu vou no ECR, estou no meu repositório, vou copiar a URI da minha imagem. E vou setar ela aqui. Eu vou expor na porta 80, padrão do jeito que está aqui mesmo. Não vou definir limite pra alocação de recurso. Você poderia definir. Não vou adicionar variáveis de ambiente. Eu poderia adicionar, por exemplo, nome de usuário, acesso a banco. Algumas variáveis de ambiente eu conseguiria setar aqui. Se você quiser setar puxando lá do Secrets Manager, você setaria com Value From. E setava aqui o RN do seu Secret ou do seu Parameter Store, do Systems Manager. Ou você poderia setar, adicionar suas variáveis de ambiente aqui, puxando o RN do seu bucket, com o seu arquivo .env. Que ele puxaria e enviaria suas variáveis de ambiente lá pra sua aplicação de container. Executado no container. Parte de log. Você pode enviar pro CloudWatch, né? Ou pode enviar para Splunk, Firehouse, Kinesis, Firelands, OpenSearch. Enfim, são diversas possibilidades. Eu não vou habilitar a coleção de logs aqui pra nosso laboratório. Ponto de montagem aqui. Por padrão, a nossa tesca já define aqui 20 GB para storage efêmero. Mas eu conseguiria aumentar esse limite, né? Sendo no máximo 200 GB. Consigo mapear volumes aqui na minha tesca. Consigo adicionar, puxando, por exemplo, um volume em FS, né? E deixar ele aqui mapeado e tal, com o diretório raiz que eu defini, com o access point, né? Com as devidas permissões de escrita, leitura. Por exemplo, 755 para ter permissão lá ao seu volume, né? A sua tesca ter permissão de adicionar os volumes. Eu posso, além do volume adicionado, eu posso adicionar ponto de montagem, né? Aí aqui já é o ponto de montagem do container. Uma vez que você tem seu volume FS, que tem todas as suas estruturas de pastas, você pode adicionar o ponto de montagem aqui. Você pega, por exemplo, o container app aula que a gente vai subir. E o caminho do PF lá. Você quer mandar para o barra, home, arquivo, barra, meu sistema. Enfim, você consegue mandar para cá e mapeado, né? De acordo com o seu volume de origem que você mapeou aqui, que é o seu FS, por exemplo. Não vamos adicionar volume, né? Vamos deixar padrão. Parte de monitoramento, vamos deixar padrão também e não vamos adicionar tag. Vou criar a minha task definition. Legal! Temos nosso cluster Fargate, temos nossa task definition. Próximo passo é criar, de fato, o serviço. A partir da minha task, eu posso já vir direto aqui e criar o serviço. Ou eu posso vir em cluster, clico no meu cluster e crio dentro do meu cluster o serviço. Certo? Posso vir aqui e create. Ou posso vir direto aqui e criar serviço. Vai ser a mesma coisa. Qual cluster? Vamos usar o nosso cluster app, que é o Fargate. Tipo de aplicação? Voltando aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, essa é a estratégia de fornecimento de capacidade. Vai ser uso personalizado e vai ser Fargate mesmo. Versão da plataforma? Latest? Você pode definir ou 1.4, 1.3? Enfim. Tipo de aplicação? Vamos subir como serviço. Vamos subir como app-service. Vamos subir duas tasks, né? Dois containers da nossa aplicação. Modelo de deploy. Você pode definir aqui a forma de deploy que você quer fazer. A forma de detecção de falha. O que ele vai fazer. Por exemplo, aqui já está habilitado o rollback. Em caso de falha, já vai reverter tudo. Parte de rede. Importante. Vamos subir na rede default. O nosso serviço. Utilizando somente a subnet A e B. Que foi o que a gente comentou no início aqui das nossas definições. Certo? Grupo de segurança. Vou definir o grupo default. Eu poderia criar um novo. Acesso público, Juan? Sim, pode deixar acesso público. Porque você vai precisar fazer essa liberação lá para o seu load balance. Que a gente vai definir aqui agora. Vou criar ele aqui. Load balance. Do tipo application load balance. Crio um novo chamado ALP. B traço app. Vou expor aqui com a porta 8080. Está escolhendo aqui já o nosso container. Que vai falar com o nosso load balance. Já vai criar um lister para nós na HTTP. Olha que legal isso aqui. E eu vou... O que eu vou fazer agora? Criar um target group. Tg traço app. Esse target group, por sua vez, vai puxar toda a nossa aplicação do container lá. Vai ver se ele está falando. Legal. Temos o nosso serviço expondo publicamente com o load balance. E se eu quisesse configurar um auto scaling aqui, Juan? Por exemplo. Ah, eu quero definir uma regra de desks máximas, né? Task mínima, né? Eu quero manter no mínimo duas tasks. E no máximo cinco. Aí eu vou criar uma política aqui chamada policy test. Um exemplo. E essa métrica que ele vai coletar é a utilização de CPU da minha aplicação. Se eu vi que ele começou a utilizar 70% de CPU, eu quero escalar mais. Mais uma task. Atingiu mais 70% na outra? Escala mais. E da mesma forma ele vai fazer esse scale in, né? Codown e scale out. Codown. A partir do tempo que você definir. A cada 300 segundos, por exemplo, ele vai ir lá e vai fazer essa verificação. Para a nossa aula hoje a gente não vai habilitar o auto scale. Vou criar aqui o meu serviço. E vocês vão descobrir que o nosso serviço vai começar a ser escalado aqui, né? De fato, né? Opa. Vou botar aqui no nosso cluster app. Dar um refresh. Nosso serviço ainda não apareceu. Está implantando. Eu consigo, igual comentei, vir no CloudFormation e ver sobre a nossa implantação. Opa, deu algum erro. O que aconteceu? Você vai ver por aqui, né? Sobre a sua estrutura. Olha lá. Olha para você ver. Ele começou a criar o serviço, né? O target group, o load balance. E o target group aqui, ó. O target group do load balance já foi completo. A criação já completou, né? E a gente pode esperar alguns minutos até ser criado. Vocês se lembram que na nossa arquitetura, a gente colocou aqui que a gente precisaria de um certificado SSL, certo? Por sua vez, o meu domínio de teste está lá no route 53 e eu vou gerar um certificado para a gente utilizar na nossa aplicação. Então, vamos aqui. Eu vou vir aqui no console da AWS. Eu vou pesquisar por route 53. Vou abrir uma nova guia e vou pesquisar por certificate manager, onde eu vou gerar o meu certificado SSL, certo? Certificate manager, vou abrir uma nova guia também. Vamos ver se o nosso cluster subiu já o serviço. Demorando alguns minutos. Vou dar um refresh aqui no CloudFormation para a gente ver e acompanhar. Opa, lá ele começou a criar o load balance, começou a criar o list, ele já finalizou o serviço, a criação já está em progresso. Vamos aqui em certificate manager. Eu vou gerar, solicitar um novo certificado. Eu tenho um domínio chamado joamichaeltech, que está, por sua vez, em uma zona hospedada do route 53. Esse domínio, ele... Esse domínio está aqui registrado. A gente vai precisar adicionar alguns registros, né? Primeiro passo para solicitar o certificado SSL será request, solicitar um certificado público. Esse certificado vai se chamar appaula.joamichael.tech, certo? Appaula.joamichael.tech. Vamos validar através do DNS, algoritmo chave RSA 2048, solicitar. Dou um refresh aqui, eu vou perceber que nós temos o certificado que foi solicitado. Eu clico nele, ele vai trazer para mim o CNAME e o CNAME Valor. Eu vou usar esses dois caras para solicitar através do DNS. Venho aqui no meu domínio, eu estou aqui, eu vou criar um novo registro. Esse registro vai se chamar app... Aliás, o registro vai ser do tipo CNAME, certo? O nome do registro eu tenho aqui, que é esse nome aqui do CNAME, né? Eu vou pegar e vou colar aqui. Eu vou apagar até o meu domínio, né? Que eu já tenho ele aqui repetido, né? Então, eu vou excluir até appaula, que é o nosso subdomínio criado. Appaula.joamichael. Ok. O Eilhas, o valor, eu vou definir aqui como o valor CNAME. Uma vez que eu defini, vou criar o registro. Legal. Registro criado. Está aqui o meu registro criado aqui. A gente vai... A gente vê o nome do registro e o valor dele. Você vai esperar alguns minutos e você vai ver aqui, ó. Pendente a validação. A gente espera alguns minutos e ele vai validar para a gente através dessa criação do registro, né? Aí, pessoal, lá no cluster SS, vamos ver... Opa! O nosso serviço, de fato, já subiu. Dentro de serviço aqui, ó. Eu vou ter tasks. A gente subiu duas tasks. Vocês se lembram? As duas já estão em execução. Vamos pegar aqui agora. Olha, de fato, eu estou aqui no meu serviço. Eu vou vir em networking. Eu vou ver que eu já tenho um DNS da minha aplicação, que é o nosso DNS de load balance. Vamos abrir uma nova guia. E olha que legal. Temos uma aplicação e-commerce em execução. Não segura ainda, né? Porque está com HTTP. Mas ela subiu da forma que a gente estava esperando. Tá, Ruma. Legal. E o certificado foi validado? Dou um refresh. Validado. Deu isso aí. Próximo passo será... Eu vou vir aqui no load balance, né? Vamos voltar aqui nas EC2, né? Quem conhece do load balance sabe que ele vai estar aqui no finalzinho. Estou na EC2. Abri EC2. Load balance. Eu vou ver que tem aqui o meu load balance criado. Eu clico nele. Ele tem um listener na porta 80. Eu vou criar aqui agora um novo listener. Esse listener vai ser do tipo HTTPS e vai encaminhar para o nosso target group, certo? Esse target group será esse cara aqui. E vai seguir essa política de segurança mesmo, a default, que é a padrão. E vamos usar um certificado SSL, que é o nosso appaula, ou amichael.tech. Vamos adicionar. Opa, legal. Criamos o registro HTTPS. HTTPS aqui, o listener, para escutar o nosso load balance, escutar através da porta 443. O registro 80, eu vou clicar nele e vou corrigir esse cara. Eu vou vir aqui na regra que foi criada desse registro e vou actions, vou dar um edit. Eu não quero estar permitindo na porta 80. Eu quero o quê? Eu quero que ele faça o redirecionamento para mim da 80 para a porta 443. Eu vou salvar as mudanças. Legal. Agora, uma vez que eu tenho a minha aplicação, o meu certificado já taxado no meu load balance, eu vou precisar, de fato, registrar meu nome de DNS lá no meu Route 53, que é o meu serviço de domínio. Eu vou pegar aqui o nome de domínio, vou vir no Rota 53, vou criar um novo registro. Esse registro vai se chamar appaula.joamichaeltech. Vai ser do tipo A e eu vou copiar para eles. Rotear para um application load balance na região de Norte, Virgínia, onde está a nossa aplicação. E vou ver que já criou aqui, o ALB app, que é o que a gente está utilizando. Política de roteamento simples, cria o registro. Muito bom. Criado. Aí, se aquela coisa toda, como é que eu posso validar se realmente, de fato, funcionou? Você vai abrir uma nova aqui, DNS Checker. Legal. Abrimos aqui, você joga seu domínio aqui, appaula.joamichaeltech, registro A e pesquisa. Ainda não. Ainda não foi, né? Posso copiar de novo, pesquisar. Opa, já começou. Alguns lugares ainda não. Ele já está, como está utilizando o load balance, ele está balanceando entre duas subredes diferentes para nós. Então, pelo que a gente entende, se eu vier aqui pesquisar o meu domínio, appaula.joamichael.tech, deram um enter. Temos a nossa aplicação e agora com o SSL configurado. Eu tenho aqui a minha aplicação em execução e boa, está funcionando. Quem quiser pegar esse modelo aqui, está disponível aí, free. Você não vai precisar pagar nada, você pode editar e adicionar seus produtos aqui e vida que segue. Tá, Juan, mas legal, cara. E a parte do WAF? Eu vou só ensinar vocês agora, para não delongar muito esse vídeo, como implementar o WAF aqui na sua aplicação. Ele vai ficar na frente do nosso load balance, certo? Vamos voltar aqui. O nosso container, o nosso serviço está aqui, já está ativo, está implementado, né? Até, pessoal, voltando aqui no cluster do nosso ECS, quando eu clico no cluster, eu vou ver, de fato, o nosso serviço criado. E o nosso serviço, a gente vai ver todas as testes que a gente criou, que são duas duplicadas, né? Consigo ver os logs, as partes de deployment. Opa, conseguiu fazer o deploy 100%, funcionou corretamente, não teve nenhum erro. Os eventos, configurações, a parte de rede, está utilizando esse security group, essa role para o meu serviço, né? Para... é... do ECS em si, né? Está nessa VPC, está nessas subredes aqui, a nossa aplicação, e com o nosso load balance como destino. Agora, eu vou criar uma regra do WAF para a nossa aplicação. Eu vou vir aqui em WAF. Uma vez que eu abri o console do WAF, quem não sabe o que é o WAF, é o cara que vai te proteger na nível da camada 7, contra SQL Injection, XSS, Brute Force, diversos tipos de ataque a nível de camada de aplicação. Vamos colocar como app, aula, o WAF. Legal. Vai ser para um recurso regional, Norte Virgínia. Vou adicionar um recurso, que é o meu load balance. A LB app. Legal, adicionei. Dou um next. Regras. Vamos adicionar regras gerenciadas. O WAF, pessoal, você pode adicionar diversos tipos de regras. Enfim, a gente vai adicionar aqui só regras gerenciadas pela AWS, mas eu posso criar regras personalizadas da minha propriedade. Posso criar regras... utilizar regras de terceiros. Vamos habilitar a regra de mim. Vocês conseguem ver o que contém dentro da regra aqui na especificação. Regra de IPs de reputação, de IPs anônimos. Esse core, o role set, ele tem um conjunto gigantesco de regras, com base no WASP, nas publicações do WASP. No bad inputs. Como o nosso sistema em container lá está executando em Linux, podemos habilitar também. Não é aplicação PHP, podemos habilitar para SQL Injection, se for uma aplicação que tem banco de dados, aquela coisa toda. Se for WordPress, pode habilitar aqui também. Adiciono as regras. Dou um next. E dou um next aqui. Vai falar das métricas do CloudWatch. Ok, next. E legal, criei a minha web ACL. Aí, olha que legal, pessoal. A gente acabou de implementar um serviço na AWS, uma aplicação em container utilizando o SS, onde subimos duas tasks, né? Inclusive, ali, ele ficou com alta disponibilidade, porque foi na zona A e zona B. Não ficou igual, está no desenho, mas ficou com alta disponibilidade. Criamos tanto o nosso cluster como a task, definimos todos os padrões ali dentro, e criamos o serviço de fato. E apontamos um load balance na frente do nosso serviço, do ECS, e criamos agora as nossas regras do WAF, né? Que estão, inclusive, sendo criadas aqui. Aí você vai ter uma aplicação com segurança, né? E com alta disponibilidade aí. Aí, dito isso, pessoal, você pode implementar outras coisas para monitoramento de log, enfim, diversas outras funcionalidades dentro da sua aplicação utilizando o ECS. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E um forte abraço. Eu não vou testar o WAF aqui agora, porque vai delongar demais esse vídeo. Mas no canal a gente tem alguns conteúdos aí relacionados ao WAF, a implementação, o teste, enfim. Um abraço para vocês e não esqueçam de comentar aí se vocês gostaram do laboratório, né? E vamos que vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.